Como é? Tá vendo? Yame Parecendo aqui? Uma rosa É uma rosa mesmo Ó Yambuque É Parece uma rosa A senhora comprou pra cozinhar mas aí como Não, eu comprei já porque eu excluí isso aqui Mas eu cozinhei por pouco Que lindo Que lindo Né? Alguém conhece aí? Será que conhece? Alguém conhece aí deixa nos comentários Que lindo, lindo Bem bonito Muito bonito Olha aqui É bonito? É É É? Diz é, bem bonito Hum Diz aqui a palaço É É É É